A partir do dia 5 de julho, próxima quarta-feira, os produtores que quiserem um empréstimo para custear a produção já poderão apresentar suas propostas à Caixa Econômica Federal. O banco vai disponibilizar mais de 10 milhões de reais para os agricultores. A maior parte dos recursos será para o custeio da produção agrícola. Os empréstimos obedecerão as novas regras do Plano Safra. No início deste mês, o governo federal anunciou 190 bilhões de reais em recursos para o Plano. E os produtores vão poder contratar um empréstimo com limite de 3 milhões de reais em qualquer momento do ano. As taxas de juros do custeio agrícola e pecuário serão de 7,5% a 8,5% ao ano. Segundo a Caixa Econômica, o processo vai ser simplificado para o financiamento de até 500 mil reais. Neste caso, a análise da proposta vai ser feita online na própria agência, o que vai agilizar a contratação pelo agricultor. Segundo a Caixa, os gerentes especializados atuarão regionalmente para atender melhor o produtor. O crédito rural também pode ser contratado em qualquer uma das 1.700 agências habilitadas em todo o país. De Brasília e Azul em Costa para a Rede Vida de Televisão.